Janeiro é o mês dedicado ao desporto. Durante este mês participamos em diferentes sessões e recebemos convidados ligados a diferentes atividades desportivas. Natação, atletismo, básica de bolo, canoagem, futebol e futebol de salão. Aprendemos que há desportes coletivos e desportes individuais. E que para ser um bom desportista temos de ter empenho, esforço, dedicação e confiança. Os desportistas convidados deixaram-nos a seguinte mensagem. Não devemos abandonar os estudos para seguir a carreira desportiva. Conseguimos fazer as duas coisas. O desporto é muito importante na vida das pessoas. Eu gosto de natação e faço-lhe ficar musculado. Quatro. As horas que demoram os treinos do futebol são três e duas horas. O desporto é muito importante na vida das pessoas. A professora Sara. Nós gostamos muito do desporto do Rio Abo. E principalmente nós somos do clube. Eu gostei da canoagem. Aprendi a fazer canoagem, que era uma coisa que não sabia fazer e outro dia aprendi. Eu gostei de ouvir de bola. Um menino, uma vez, um senhor veio aqui, que é sobrinho, afilhado da minha avó. E ele, quando o meu padrinho era pequeno, ensinou ao meu padrinho a jogar futebol. E quem era esse senhor, que o ensinou a jogar futebol? Quem era ele? É o Vítor Augusto. Que depois joga aonde? No Rio Abo. No Rio Abo. Nós devemos fazer muito desporto. Encontro aos atletas. Ao longo do mês de janeiro e princípio de fevereiro, tivemos encontros com atletas de várias modalidades. Atletismo, canoagem, basquetebol, futebol, futsal e natação. Os atletas que vieram à nossa escola foram Aurora Cunha, Leonel Ramalho, Luís, Hugo Mariana e Rita, Vítor Gomes, Nino e Fábio Pereira. O professor Pedro Braga, que é o nosso professor de Educação Física, ensinou-nos muitas coisas relacionadas com a prática destas modalidades. Gostámos muito destes encontros e aprendemos bastante ao longo das sessões. A atleta Aurora Cunha descobriu a sua grande paixão pelo atletismo quando praticou, por volta dos 14 anos, numa corrida com amigos. A partir daí, nunca mais parou e ao longo da sua carreira ganhou várias moedas de ouro, medalhas de ouro, prata e bronze. Todos os atletas nos transmitiram as vantagens e benefícios prática do desporto. Quem pratica desporto cresce mais saudável, mais forte, alto, resiste melhor às doenças e habituas-se ao cumprimento de rendas, tornando-o mais responsável. Isto é, crescer com talento e altitudes. Nós também ficámos a saber que o atleta de natação, Adriano Nis, que já participou nos Jogos Olímpicos, começou a praticar natação porque, em pequeno, tinha um problema de arma. Estes desportistas deixaram-nos uma mensagem muito importante, que é a seguinte. Lutai pelos nossos sonhos, mas sem esquecer os estudos, porque algumas carreiras acabam muito cedo e, se nós tivermos formação académica, não podemos vencer na vida. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto